O abrigo chamado de Novo Tempo localiza-se na rua Dona Luisa e hoje tem estrutura para receber em média 50 pessoas além de oferecer ajuda psicológica para que esse morador de rua possa deixar de vez essa situação É um abrigo focado em atender tanto homens quanto mulheres também, pessoas trans também é possível atendimento aqui nós estamos aí reorganizando na verdade para ter esse atendimento para todos mas o regimento interno contempla todas essas pessoas aqui nós temos 50 dormitórios para atender até 50 pessoas no nosso município nosso objetivo aqui não é só a questão da pernoite também que hoje ainda está acontecendo, que nós estamos aguardando pequenas reformas que vão acontecer aqui nesse ambiente mas a intenção é que a pessoa em situação de rua permaneça aqui nesse local trabalhe também a questão dos seus restabelecimentos de vínculos e também desenvolva a questão mesmo da reinserção no mercado de trabalho para que ele possa aí também voltar acesso ativamente econômico caso seja desse o interesse dele e a gente trabalhar também a inserção dele novamente no vínculo familiar O local passará por reformas em busca de acolher cada vez melhor essas pessoas que necessitam e tentar de alguma forma diminuir os problemas que andam ocorrendo em algumas partes da cidade A gente vê a pessoa em situação de rua após um período pandêmico ainda maior o número de pessoas que estão nessa situação e a gente tem uma tendência natural como a questão mesmo é permitido a gente verifica que as pessoas hoje tem muitos vínculos rompidos então tem uma tendência natural se tem um aumento mesmo dessas pessoas O que nós temos que trabalhar é para cuidar e garantir o direito de ambas as pessoas tanto aquelas que estão na rua quanto as demais Então por isso esse trabalho tão unificado da equipe de abordagem social desse consultório de rua que está vindo agora pela saúde dessa ação do abrigo Então todas as garantias possíveis dentro das políticas públicas sociais nós podemos afirmar que Pato de Minas está sendo contemplado para assim fazer o melhor trabalho para as duas populações tanto a de rua quanto a outra Pato de Minas está sendo contemplado Em